Gravador oficial A minha gravação Gerador de sucesso Cariga sim Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Se me esquece o som Se eu te ver de longe Virar cara e fingir que não vi Mas eu não vou me dir Eu tô vendo lá no fundo Sem você não consigo nem dormir Não vou fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo Me perdoar Não tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem ninguém quiser uma voz Se ela bateu de Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem ninguém quiser uma voz Se ela bateu de Meu voz Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Se me esquece o som Se eu te ver de longe Virar cara Mas eu não vou me dir Tá doendo lá no fundo Sem você não Fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo Te perdoar Perdoar Sem ninguém quiser uma voz Sem ninguém quiser uma voz Se ela bateu de Meu voz Chega pra cá Rapaziada Que o forró Tá só começando Sou vaqueiro da safona Aqui em Serna Lira Daminho do Frio Aluno e o prefeito Petrônio Aquele abraço de loa É só boi na faixa E forró Olha o menino Vem chegando mais um sucesso Rapaziada Dançar e curtir Faquejada É meu estilo de vida Eu não troco nada Em nome da Del Raíssa Melhor lanche E do Brasil Organacti Suplementação de mar Eu ligo assim Desculpa a ousadia Eu nunca vou falar Mas se eu não posso ver Eu não tô me achando Eu sei quem procurou Eu olho a vaca Quando foi o que me contichou É do que provar Do meu capim Pra me escutar Meu apoio Vou lá secar Se ficar comigo É assim Vou pegar aqui Me só largar Segunda-feira Pra me escutar Meu apoio Vou lá secar Se ficar comigo É assim Vou pegar aqui Me só largar Segunda-feira Meu coração é bandoleiro É assim mesmo O amor do vaqueiro Meu coração é bandoleiro É assim mesmo O amor do vaqueiro Alô meu amor Alô meu amor Senhor raqueiro Me sou uma ousadia Nunca vou falar Mas eu não posso ver Mulher bonita Sem bar Eu não tô me achando Você que procurou Eu olho a vagabundo Foi o que me conquistou Gado que provado Meu capim Quando escuta Meu apoio Vou lá secar Se ficar comigo É assim Vou pegar aqui Me só largar Segunda-feira Mãe, escuta Meu amor Se ficar comigo É assim Vou pegar aqui Me só largar Segunda-feira Meu coração é bandoleiro É assim mesmo O amor do vaqueiro É assim mesmo O amor do vaqueiro Em nome da casa dos fazendeiros Lá em Natal Se é o vaqueiro Da safosa Em nome das rações Vica A ração dos campeões Vem chegando mais um sucesso Para a rapaziada dançar A chassa comissada da Paraíba Xemim Ela entrou uma vez Alô, prefeito Petrón Que tá botando Isso é limpo Não vê que eu tenho compromisso Meu espaço Está valendo o quê? Se quer por meu namorismo Já teve sua roupa Dorminado e não aproveitou Vá se louco Vingou Agora tá achando Vem cá que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Nananinei Igual ela soma Se quer ver eu trair meu bem Nananinei Igual ela soma Se quer ver eu trair meu bem Nananinei Igual ela soma Igual você Se quer ver eu trair meu bem Nananinei Igual ela soma Igual você Tem cem Ôêêêêêêêê Se é sucesso Vá que eu tô Prefeitura Municipal de Ferraria Camino Frio Tá botando Isso é limpo O quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu estado Tá valendo o quê? Se quer por meu namorismo Afeiçou a oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou Agora tá achando que é só se venga que eu vou Se quer ver eu traí, meu bem Não é nem me ver, igual ela só um Se quer ver eu traí, meu bem Não é nem me ver, igual ela só um E com você, se quer ver eu traí, meu bem Não é nem me ver, igual ela só um Se quer ver eu traí, meu bem Igual ela só um, igual você tem Se quer ver eu traí, meu bem É por isso que eu digo, vaquejado é meu estilo de vida Eu não troco nada, eu digo assim Eu acho que não, não dá pra ser borrado Meu coração, eu acho que não Lá dentro do que eu amava, pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de não dourar Lá dentro do que eu amava, pra lhe dar atenção Eu acho que não, não dá pra ser borrado Lá dentro do que eu amava, pra lhe dar atenção Eu não aceitando, eu não aceitando Lá dentro do que eu amava, pra lhe dar atenção Lá dentro do que eu amava, pra lhe dar atenção Eu acho que não, não dá pra ser borrado Lá dentro do que eu amava, pra lhe dar atenção Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Eu acho que não, cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Eu não aceito nem Em nome do Laticínio, Sertão, Jupurutu Da limão da masculina É do Autopressa Olá, meu parceiro, Alcemi Chegando mais um sucesso para a baseada dançada A composição do Arnaldinho e eu canto assim O nervosinho do vaqueiro começa a naquecer Senta no cavalo e ouvindo o Alcultor Ouvindo o Alcultor Que sua vez já chegou E é por isso que eu digo Vaquejado é meu estilo de vida Eu não troco nada Ô, meu Lord Turma da cachaça alegre aqui labrada Eu digo assim O nervosinho do vaqueiro começa a naquecer doce Senta no cavalo e ouvindo o Alcultor Ouvindo o Alcultor Ouvindo o Alcultor Ouvindo o Alcultor Que sua vez já chegou Coração bate mais só O boi saiu do chiquinho Tem que fazer bonito pra quem veio assistir Com a luva na mão e muita fé em Deus Prepara-me que espera que agora é você e eu Meu Deus O boi valeu E o melhor da vaquejada aconteceu E sem a batida fui pro caminhão Comemorar a carreira que foi tão Foi pressão Meu Deus Que emoção A vaquejada pra quem ama É a maior paixão Alô, Belor Em nome do prefeito Petrônio Prefeitura Municipal Serraria Seu vaqueiro da safona Alô, Semir A minha gravação O coração bate mais só Pois saiu do chiquinho Tem que fazer bonito pra quem veio assistir Com a luva na mão e muita fé em Deus Prepara-me que espera que agora é você e eu Meu Deus O boi valeu E o melhor da vaquejada aconteceu E sem a batida fui pro caminhão Comemorar a carreira que foi Meu Deus Que emoção A vaquejada pra quem ama É a maior paixão Meu Deus Que emoção A vaquejada pra quem ama É a maior paixão Em nome do Iorga Náqui Suplementação animal Casa do Sozendeiro Vai Natal Ações Irca A ração dos campeões Salva aqui Prefeito Petrônio É a tua voz por dentro Vai me consumir E tem que tomar uma dose também Lembrei Um outro dia se desculpa começar A culpa na bebida A culpa na bebida A culpa na bebida é nossa A culpa na bebida é nossa Eu vi essa roda de vaqueiro macho A que me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Quem sabe quando? Então Eu vi essa roda de vaqueiro E pensa numa coisa aí Que não seja eu Não seja eu Então Fala pra todo mundo aí Que não esquecer Que não esquecer Que o amor da sua vida Sou eu Eita menina Você é o vaqueiro da safona Quem é o Danilane Music? A marca do seu sério A culpa é da bebida É o nome da canção E nem vem Um outro dia se desculpa começar A culpa é da bebida 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 É nossa Desculpa Eu vi essa roda de vaqueiro Macho A que me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então Fale Essa não é uma coisa aí Que não Seja eu Então Fecha Os olhos Fala pra todo mundo aí Que não Me esquecer Que não Me esquecer Então Fecha Os olhos Você é uma coisa aí Que não Seja eu Então Fecha Falar Falar pra todo mundo aí Que não Me esquecer Que não Me esquecer O amor da sua vida Sou eu Sucesso do vaqueiro da safona A minha gravação é gravando tua É por isso que eu digo Sua beleza Eu vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Eu canto nas vaquejadas Porque ela trata bem Foi o dom que Deus me deu Foi o dom que Deus me deu Amar pra você Meu bem Ela montou no cavalo Me convidou também Rainha do vaqueiro Eu canto nas vaquejadas Eu canto nas vaquejadas Eu canto nas vaquejadas Eu canto nas vaques Eu canto nas vaques Eu canto nas vaques Ela montou no cavalo Me convidou também Rainha do vaquejado Eu sou vaqueiro e voto mesmo Seguro o forró Digo de fugações, me repite o Paraíba Aqui é assim, eu só vou ir na faixa de forró no meio do mundo Eu tô no caminho do frio aqui em Serraria Alô, prefeito, petróleo, alô, sem mim Vem chegando mais ao sucesso Se tem vida melhor do que essa Eu desconheço Então diga assim Se tem vida melhor do que essa Só se foi em outro planeta Eu escritório na fazenda Não rengarei mim nem caneta É a palavra de um vaqueiro vale um milhão Tem que ter força no braço e no coração E não te sai com a corraga do caí do chum Tem vida melhor do que essa Mas não presta não Não presta não Respeito ao meu sertão Eu fui criado Minha vida no mar valendo a pena Aqui no meu sertão Realizado Eu e meu cavalo e a minha morrer Minha vida de gado valendo a pena Aqui no meu sertão eu fui realizado Eu e meu cavalo e a minha morrer Se tem vida melhor do que essa Só se foi em outro planeta Eu e o escritório na fazenda Não tem carne nem caneta É que a palavra de um vaqueiro vale um milhão Tem que ter força no braço e deu no coração Tem que ter força no braço e do caí do chum Tem vida melhor do que essa Mas não presta não Não presta não Respeito ao meu sertão Eu fui criado Minha vida no mar valendo a pena Aqui no meu sertão Eu e meu cavalo e a minha morrer Minha vida no mar valendo a pena Aqui no meu sertão eu fui realizado Eu e meu cavalo e a minha morrer Minha vida no mar valendo a pena 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 Mais um sucesso do Vaqueiro da Sanfona, em nome da Nilane Mills, que eu tô no caminho do frio aqui em Sarraria. Se meu esporte é correio, que eu já não escolhi você. Meu coração tá descerido a puxar boi, pra sempre amar você. Abraçar rapaziada da família Papaléguas. Abraçar meu parceiro Alcemi, Prefeitura Municipal aqui de Sarraria. Vamos ver o prefeito Petrón. Eu digo assim, de ciúme bobo, a gente tá brigando feito louco, até brincar lá. Rapaziada diferente, tá tão diferente, você nem liga mais pra gente. Eu nunca vi na vida um vaqueiro bom ligado. Me sai assim, tá tão diferente, você nem liga mais pra gente. Nunca vi na vida um vaqueiro bom ligado. É a chuva! Se meu esporte é correio, que eu já não escolhi você. Eu morro a conta descerida, puxa boi, pra sempre amar você. Eu morro a conta descerida, puxa boi, pra sempre amar você. Eu morro a conta descerida, puxa boi, pra sempre amar você. Olha a chuva chegando pra nos abençoar Prefeitura Municipal de Zarraria Milani Mils que é marca do sucesso É o Raíssa, a melhor lingerie do Brasil Pousada Arastagini Chega no mais um Pravaque, alô, velório Se é sucesso, vaqueiro, tô Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantém a pedra que você Posso fazer A banana cabelo, enche o seu sonho Até pro seu bicho, pra ver se a babá vai arranhar Eu posso ter que escalar o seu olhar E precisa pagar É que sou do outro lado Pra quando você sair do banco Quero ser cobaia Pra quando você fizer seu banco Eu não vou Presta esse Deus em mim Pra te amar, meu bem Presta esse amor em mim Presta esse Deus em mim Pra te amar, meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça, não sai. Na frente sempre que calma. Me prenda, me abraça, não sai. A frente sempre que calma. Segue sua toalha pra quando você sair do banho, Essa é a covaia Pra quando você fizer seu plano Quando vou deixar alguém Pesta esse Deus em mim Não vim de amar meu bem Pesta esse amor em mim Mas quando vou deixar alguém Pesta esse Deus em mim Eu não te vi amar meu bem Pesta esse amor em mim Mas quando vou deixar alguém Pesta esse Deus em mim Não vim de amar meu bem Pesta esse amor em mim Quando vou deixar alguém Pesta esse Deus em mim Não vim de amar meu bem Pesta esse amor em mim Me prenda, me abraça, não sai Aceita esse emprego e calma Me prenda, me abraça, não sai Aceita esse emprego e calma Eita menino, que isso é sucesso vaqueiro Fala comigo, bebê Alô, meu lote Em nome da New Line Music E sou o vaqueiro da safona A minha gravação é gravando tudo Sucesso Se é sucesso, se é sucesso vaqueiro Eu digo assim Vem, 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 vem com a vontade Aqui é o Império É de gente bonita Tem seu valor A gente não tem vestido A gente chama na pressão Tem fora de verdade O ambiente som do guardião A galera do interior É foda Embora, bebê Mora, galera do interior É foda Respeita meu povo É foda Embora, bebê Vem, 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 bora Respeita meu povo Que aqui em Serraria não tem hora Vem, vem, vem com a vontade Aqui é o Império É a virgem de bonita Tem seu valor Não tem vestido A gente chama na pressão Tem fora de verdade O ambiente som A gente chama na pressão Tem fora de verdade O ambiente som Não tem vestido É foda Galera do interior É foda Embora, bebê Bora, galera do interior É foda Respeita meu povo É foda Embora, bebê Bora, galera do interior É foda Respeita meu povo Cachaça alegre Rapinha, gravações Gravando tudo Caminho do frio aqui em Serraria Alô, prefeito Petrônio Alô, sem meio Seu vaqueiro da sanfona, rapaziada Sucesso do vaqueiro Nem diria eu Que somava meu cavalo Olha agora o que ia acontecer Eu não consigo Eu não consigo esquecer Ela tô a ria do santo do primeiro Eu tô apaixonado Segura o forró Me fala, meu amor O que você fez? Seu tira queima roupa E me laçou de vez Ela chegou na pista E ganhou meu coração E agora o vaqueiro da nossa mãe Ela derrubou o vaqueiro E o vaqueiro vacilou Na pista do amor Ela derrubou o vaqueiro E se apaixonou Ela derrubou o vaqueiro E o vaqueiro vacilou Na picha do amor Ela derrubou o vaqueiro, o vaqueiro vazou E se apaixonou Alô, meu amor Sucesso do vaqueiro da safona, o nome da música é Batidão de Vaquecar Gravando tudo tem ele, Rafinha, gravações É um da D.Line Music, ele diga assim Quem diria eu Sonava meu cavalo, olha agora o que aconteceu Não sigo esquecendo, tô a ria dos cadupinheios Alô, meu amor Eu tô apaixonado Me fala, meu amor O que você fez? Sua tira queima-roupa e me laçou de rei Ela entrou na pista e ganhou meu coração E agora o vaqueiro tá na sua mão Ela derrubou o vaqueiro, o vaqueiro vazou Na pista do amor Ela derrubou o vaqueiro, o vaqueiro vacilou E se apaixonou Na pista do amor Ela derrubou o vaqueiro, o vaqueiro vacilou E se apaixonou Des mencionou Ela errou em seguida Quem está nogem? Dentro do ben jobs Deliaia ComPass Nem equilíbrio aleatão Então para meus sonhos O Merc feel Caixa comissada da Paraíba E o que fez? Prefeitura municipal aqui de Serrari Alô, meu prefeito alô Presidencial Tchau, tchau.